Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje voltamos com The Witcher 3 aqui no nosso canal E a pedidos eu vou mostrar pra vocês, explicar onde eu consegui o traje que eu estou usando nos vídeos recentemente Mas antes, já desce a magia no botão do like pra dar aquela baita força no trabalho que a gente faz aqui E se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva hoje e seja um membro ativo dessa família de bruxos linda de morrer Bom pessoal, eu percebi que nos últimos vídeos que eu postei e tal, vocês me perguntaram bastante sobre essa armadura que eu estou usando Então, oficialmente apresento pra vocês o conjunto de Skellig, por nome Armadura de Undvik Essa é, na minha opinião, um dos trajes mais bonitos do jogo E você também pode consegui-lo agora mesmo, é sério, sem zoeira, de verdade mesmo Ela é mais um dos agrados cedidos pela CD Projekt Red aos jogadores de The Witcher 3 O traje, pessoal, é uma DLC gratuita E vocês podem baixar agora mesmo Legal pra caramba isso, né? Depois que você fizer o download, basta se dirigir até a região de Skellig O armeiro responsável pela armadura de Undvik está exatamente aqui Olha aí Saca só pessoal, todas as peças estão disponíveis pra compra nele, tá bom? Começando pela armadura em si, né? Que ela tem aí mais 35% de resistência a dano do perfurante Mais 35% de resistência a concussão Mais 40% de resistência a cortes Mais 10% de resistência a danos causados por monstro E mais 10% de resistência elemental, meu Então vocês podem ver que é uma armadura muito boa, né? E vocês vão pagar aí nela a bagatela de 1054 coroas É, as peças são bem carinhas, né? Pode ver que aqui as demais peças, né? Também possuem atributos excelentes Complementando a armadura em si, né? E também com o seu precinho aí meio que salgadinho, né? Se você quiser obter todas as peças, né? O conjunto inteiro vai gastar no total 5.826 coroas Se você pegar a armadura e também, né? As peças ali pro carpeado, tá? Que fica bonito pra caramba Mas é aquela coisa, né? Se você já viu o nosso vídeo aqui de glitch de dinheiro e tal Você tá com o burro amarrado na sombra e tá bebendo água de coco, velho Você sabe que é só ir lá fazer o glitchzinho maroto E correr pra cá comprar Você vai gastar uma meia horinha ali Pouquinho mais fazendo glitch, né? E vai conseguir muito mais que 5.000, não é verdade? Com todas as peças em mãos Olha só isso Meu irmão! Velho, que coisa mais linda, velho E esse pôr do sol deu o quê que eu precisava na imagem? Olha só, lindo pra caramba, né? Na moral, é no momento a minha armadura favorita Galera, esse traje ficou tão bacana Que até a Prime One Studio, conhecida mundialmente por fazer as estátuas mais picudas já vistas Fez também uma peça exclusiva impecável do Geraldão A vestindo, olha aí Meu, quem dera tivesse grana pra comprar esse negócio, velho Absurdo A tiça lombriga, não é verdade? É muito bom Galera, é isso aí, tá? Essa é a armadura de Skellig, né? O conjunto de Skellig A armadura de Undivik Espero que vocês tenham gostado Tá facinho de pegar Vocês estão com a faca e o queijo na mão Baixa a DLC Faz o glitchzinho se não tiver dinheiro Corre pra Skellig pegar E saia desfilando bonito Matando um monstro Com estilo, né, velho? Beleza? Galera, se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo reforço Deixa agora E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde o Leo é mais ativo, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!